Ok, muito bom dia, muito bom dia, sexta-feira, 8 de outubro de 2021, mais um dia de bênção, de unção, de palavra, hoje nós vamos fazer mais um Sementes que Voam, palavra que dá continuação, o fruto do Espírito, que temos virtudes do fruto do Espírito, e hoje nós iremos falar um pouquinho sobre benignidade e bondade. São muito parecidos, ao mesmo tempo são diferentes, Sementes que Voam, benignidade e bondade, fruto gêmeo, dobro, é o fruto gêmeo, benignidade está relacionada com o caráter da pessoa, do indivíduo, enquanto que a bondade consiste nas atitudes. Assim, correto afirmar que a bondade é a prática em forma de ações da benignidade. benignidade relacionada ao caráter da pessoa, e o exercício da bondade é a prática da bondade para com os outros, para com o próximo. E nós vamos ver algumas relações, alguns versículos ligados à benignidade e também à bondade. Resumindo, a bondade é a prática da benignidade. Fruto da luz, Efésios 5, 8 a 10. Fruto da luz, Efésios 5, 8 a 10, está escrito assim. Efésios capítulo 5, versículos 8 a 10. Pois no passado eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz, porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. O discernimento é uma coisa muito importante, o discernimento espiritual e também o discernimento normal do dia a dia. Mas às vezes nós vemos determinadas situações que Deus, o Espírito Santo, nos dá o discernimento para sabermos como agir. Agir levando a bondade, a alegria, a paz e outras coisas mais que nós podemos ajudar a resolver essas situações. Então uma coisa muito importante para o cristão é nós termos esse discernimento de Espírito para na hora nós sabermos como agir mediante as situações que nos são apresentadas. A bondade, benignidade propicia a vida e a justiça. Provérbios 21, provérbios capítulo 21, versículo de número 21, está escrito assim. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Quer dizer, a bondade propicia também a justiça. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. A benignidade será retribuída, segundo a Samuel, segundo a Samuel lá no Antigo Testamento, capítulo 22, versículo de número 26, a benignidade será retribuída. Está escrito assim, segundo a Samuel 22, 26. Ao fiel e bondoso te revelas fiel e bondoso. Ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Quer dizer, quando nós somos benignos, bondosos, que é a ação da benignidade na prática, a bondade, nós certamente iremos colher também. Bondade, benignidade, amor. Porque nós, conforme nós agimos, aquela história, o que nós plantamos, nós iremos colher. E assim também com essas virtudes do Espírito. Hoje falando especificamente da bondade. A bondade gera respeito e conhecimento. Romanos, capítulo 15, versículo 14. A bondade gera respeito, gerada, a bondade gera, perdão, respeito e conhecimento. 15, 14 de Romanos diz assim, Caros irmãos, eu estou pessoalmente convencido de que já estáis cheios de bondade e plenamente supridos de toda a sabedoria, sendo vós mesmos capazes de orientar-vos uns aos outros. Essa bondade nós vemos gerando conhecimento. bondade, sabedoria, para podermos nos ajudar mutuamente, ajudarmos uns aos outros. A bondade gerada no amor, Romanos 13, 10. Diz assim, Romanos 13, 10, a bondade gerada no amor. O amor não faz o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Jesus não disse que aquelas 603 leis do Antigo Testamento ficaram para trás. E Jesus disse assim, olha, a lei é essa, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando nós amamos, por isso que eu sempre digo que o amor é a base do fruto do Espírito, porque quando nós amamos, nós viveremos todas as demais coisas, como alegria, paz, bondade, fidelidade, o amor é a base do fruto do Espírito. A bondade nos leva ao perdão. Olha que coisa interessante, não é? Muitas pessoas vivem carregando esse fardo nas costas, lembrando de situações do passado, coisas de muitos anos, ou de pouco tempo, ou de ontem, e ficam muito magoadas com isso. Mas a bondade, quando nós exercitamos e vivemos a bondade, também nos leva a perdoar, porque nós temos que entender que o perdão não passa pelo sentimento. Olha, quando eu sentir no coração, eu irei perdoar. Passa-se uma vida e não se perdoa. O perdoar é mais simples do que nós imaginamos. Façamos uma oração pedindo perdão. Senhor, eu quero perdoar a pessoa X pelo que ela me fez há anos atrás. Eu não quero mais carregar esse fardo. Tira de mim esse peso, esse sentimento de amargura do meu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Apenas isso. E o Espírito Santo, na sua imensa, seu imenso amor, sabedoria e tudo mais, infinito, né? Porque nós não conseguimos imaginar o poder de Deus. E através do seu Espírito Santo, Deus nos envia. Isso vai cicatrizando. Nós iremos ficar mais leves. Iremos dormir melhor. Iremos viver melhor. Sem carregarmos esse peso de não perdoar. É como se o perdão fosse uma corrente que nos amarra a outra pessoa, a outra situação. Quando nós oramos, liberando esse perdão, essas amarras, essa corrente se quebra. E nós ficamos livres. É muito importante exercitarmos, exercermos o perdão em nossa vida para que possamos continuar a caminhada. Olha, o que está escrito em Efésios 4, 32, diz assim. Efésios, capítulo 4, versículo do número 32. Eu vou ler o 31 também pelo contexto. 31 diz assim, Efésios 4, 31. Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, sejam eliminados do meio de vós, bem como toda a maldade. O 32 diz, pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Nós não pedimos perdão a Deus como nós cometemos um erro. Por qualquer motivo, eu errei, Senhor, não era a minha intenção. Eu sei que Deus olha a motivação do coração. Mas a Bíblia também diz que nós temos um advogado, Jesus Cristo, junto a Deus, que recebe a nossa intercessão, o nosso perdão, e o Senhor nos perdoa. Então é importante nós perdoarmos aos outros também, aqueles que nos ofenderam um dia, que decretaram uma palavra, não que edifica, mas uma palavra de morte, muitas vezes, as pessoas têm recebido muitas palavras de morte, ao invés de palavras que edificam, que nos incentivam, que nos dão ânimo para continuar e para vencer, para conquistar aquilo que está em Romanos 8, que a palavra diz que nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus, e as pessoas não têm vivido isso. Muitos, ao invés de abençoar, amaldiçoam com tantas palavras e gestos, então que nós tenhamos esse discernimento para nós usarmos de bondade para com todos. Eu estava fora, trabalhando ontem, e eu pedi ao Espírito Santo, eu queria escrever alguma coisa sobre essa bondade, sobre o momento que vivemos, sobre, né, para eu, falei, Senhor, me dê algo escrito. Eu não me preocupei muito com tópicos, mas eu quero ler aquilo que eu escrevi. Ler mesmo, não vou aqui, né, discorrer sobre, mas apenas ler. Como deve ser a nossa vontade para com o próximo? Deve ser boa e agradável. Vivemos um tempo de individualismo, as pessoas estão fechadas em suas próprias conchas. As pessoas estão fechadas e com medo. Você pode observar, eu não moro em prédio, mas às vezes, né, tem contato com pessoas que moram em prédio, você entra no elevador, a pessoa que está ou que entra depois, muitas vezes, abaixa a cabeça e fica quietinho ali no mundinho dela. As pessoas nem têm se cumprimentado. Às vezes, você quase tromba com alguém dentro de uma coisa, de um supermercado, na rua ou dentro de uma repartição e as pessoas, muitas vezes, nem falam um bom dia, uma boa tarde. E cada dia está ficando mais difícil o relacionamento, porque muitas coisas acontecem ao nosso redor que vai nos colocando em uma concha e nós vamos acabando cada vez mais vivendo esse individualismo. A bondade vai muito além de um desejo de alma e sim uma ação de amor vinda do Espírito Santo onde não olhamos a quem e nem quando apenas nós abençoamos. Algo muito importante nós temos que nos dispor para Deus. Senhor, eis-me aqui. Senhor, muda o que deve ser mudado. Eu quero viver de fato o fruto do Espírito. Porque Deus não invade nada. Deus não invade o coração. Deus não invade a vida. Deus é convidado. Deus é educado como a gente costuma dizer. E quando nós damos liberdade. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. Então nós temos que dar liberdade para que Deus possa agir através das nossas vidas. Mudar, melhorar o temperamento colérico, sanguíneo, melancólico, etc, etc. E Deus vem com amor através do Seu Santo Espírito e vai nos tirando aquilo que não faz com que possamos viver no nosso dia o fruto do Espírito. Muitos questionam você usará de bondade para com ele ou para com ela se não vivemos a bondade não viveremos o que Deus tem para nós. Nós somos um sinal que Deus tem. Deus usa a nossa vida precisamos viver a bondade. Amar ao próximo como a ti mesmo o que significa isso? Amar ao próximo como a ti mesmo? significa em muitas situações nos anularmos para fazer o outro feliz. Quer ver um exemplo típico de amarmos ao próximo? Casamento. Casamento não se cede 50%, cada um tem que ceder 100% para que as coisas aconteçam e fluam de uma forma contenta, uma forma como o querer de Deus. Então muitas vezes nós temos que ceder de pensamentos, de gestos, de atitudes, de vontades de ir a um lugar eu quero ir lá e a esposa ou a esposa eu quero ir no B. Então nós precisamos ter esse entendimento. Muitas vezes nós nos anulamos para fazer o outro feliz. Ser bondoso é ceder não apenas quando nos é conveniente ou com segundas intenções? Não, porque quando agimos na direção do Espírito Santo as bênçãos de Deus nos alcançarão. A palavra de Deus não é um jogo de interesses. A palavra de Deus é um resgate de amor. Muitas vezes as pessoas agem de forma olha, eu vou fazer assim porque no futuro provavelmente eu vou precisar de algo eu vou buscar através dessa pessoa para que ela me recompense. Isso não é exercitar o amor. Isso é o jogo de interesse e a palavra de Deus é um resgate de amor. Os homens têm vivido muito pouco a bondade e pelo contrário vivem apontando os defeitos do próximo ao invés de corrigir as suas próprias falhas. Todos nós seremos julgados por Deus. Então vamos corrigir as nossas próprias falhas ao invés de apontar o dedo para um para o outro falar de um ou de outro. Vamos corrigir as nossas. Nós nos esquecemos com muita facilidade que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e o nosso próximo também. Se sabemos como agir através do conhecimento da palavra precisamos buscar praticá-la para que os outros também possam conhecê-la através do nosso testemunho de vida. Somos a única bíblia que alguém irá ler. Isso é muito importante. Pessoas às vezes nunca abriu a palavra por falta de conhecimento de entendimento porque como nós estávamos na ignorância em relação à palavra de Deus até conhecermos o plano da salvação de Cristo mas nós através do testemunho nosso testemunho de vida geramos vida porque a pessoa olha para você e fala nossa que pessoa bacana eu quero ser como ele como ela essas atitudes momentos difíceis a pessoa sempre agradecendo a Deus com um sorriso no rosto vivendo essa bondade que está na palavra então nós somos um grande verdadeiro testemunho e geramos também através disso um testemunho para Deus perdão quando entendemos o verdadeiro significado do amor vivemos a plenitude das promessas de Deus em nossa vida cumprimos o propósito de Deus e assim estaremos com o nosso visto passaporte válido para reinarmos eternamente com Cristo glória a Deus sementes que voam quero ter uma breve palavra de oração para encerrarmos feche seus olhos você que está ouvindo que está acompanhando que irá ver depois Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo Pai nos ensina através do seu Santo Espírito que é o teu manifestação do teu poder a vivermos de fato o fruto do Espírito Pai alegria paz bondade fidelidade benignidade mansidão domínio próprio para que nós possamos levar esse testemunho de vida as pessoas onde nós iremos onde nós iremos frequentar onde nós estaremos orarmos por alvos específicos que o Senhor coloque em nosso coração o que é o teu querer Senhor para as nossas vidas eu quero abençoar aos meus queridos irmãos os meus amigos aqueles que estão assistindo que irão assistir depois em nome do Senhor Jesus Cristo Cristo de Nazaré tempos de paz e conquistas sementes que voam amém e amém